Esse aplicativo está prometendo pagar até R$ 2.000 no Pix apenas para você jogar um joguinho. Tudo o que você precisa é baixar ele na Play Store. O nome dele é Cat Popstar. Depois disso, você vai jogar esses joguinhos onde você vai começar a mesclar as cores. Cada cores que você mescla, você ganha de R$ 0,50 até R$ 1. Depois que você mescla algumas cores, é isso daqui que aparece para você. Como você pode ver, acabei de ganhar R$ 1. Para resgatar o seu dinheiro, é só clicar aqui em cima. Se você instalar o aplicativo, você já ganha R$ 0,10 de graça e já consegue resgatar para a sua conta. Você pode resgatar R$ 100, R$ 150, R$ 200, pode sacar R$ 1.000 e também R$ 2.000. Ele me pagou corretamente e eu recebi R$ 0,10 na mesma hora. Com esses aplicativos, você só vai conseguir fazer R$ 5, R$ 10, R$ 15, até R$ 50 todos os meses. Agora, se você quer ganhar R$ 5, R$ 10, R$ 15, R$ 20 mil todos os meses, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo para você aprender gratuitamente. E aí